Olá, pessoal. Muito boa noite. Está começando o Comício das Redes com Luciana Genco. Esse que é um evento inédito na internet brasileira e muito mais nas eleições presidenciais. É a primeira candidata à presidência da República que faz o Comício das Redes. Mas aí vocês estão olhando para a gente, para mim, Rodolfo, coordenadora da comunicação da campanha, e com ela, Diva Cacheada. Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Rodolfo. Boa noite. Pessoal. Vocês estão nos olhando e dizendo Ah, mas é igual o Fala Luciana, é igual a sabatina das redes, é igual as transmissões que vocês têm feito. Não, não é igual. É bem diferente. E vocês vão nos ajudar a fazer diferente. Então, quem quiser interagir conosco hoje vai ter que usar a hashtag Feche com Luciana 50. Porque hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, nós vamos interagir. Eu sei que tem uma grande quantidade de pessoas que está conectada e que está indecisa. Talvez a grande maioria já esteja com a Luciana, mas hoje nós vamos fechar entre nós aqui, como se faz no comício, Luciana, os argumentos, os motivos pelos quais nós construímos essa candidatura. E uma das coisas que diferenciou a Luciana é que ela é efetivamente a candidata da internet. Não dá para comparar, evidentemente, o número de curtidas com a Corja, os irmãos siameses, como a Dilma, Marina e o Aécio, porque eles têm uma exposição na mídia que é desproporcional. Então, é óbvio que eles vão ter muitas curtidas. Mas, do patamar que começou no início da campanha, a Luciana foi quem mais avançou nas redes sociais. Você deve acompanhá-la pelo Facebook, que começou com 14 mil curtidas lá no... Já distante, 6 de julho. E hoje nós celebramos as 300 mil curtidas no Face. A Luciana, que era bastante ativa na época do mandato de deputada federal no Twitter, mas que, por circunstâncias da faculdade, no estudo da vida, acabou tendo menos volume de participação nesses últimos 4 anos, retomou com tudo o uso do Twitter e hoje já conta com 85 mil pessoas conectadas, seguindo lá no Twitter. Tem uma outra ferramenta, que a gente acabou de postar, inclusive, a nossa selfie aqui, que deu início ao nosso comício das redes, é o Instagram. A Luciana já está com 15.505 pessoas seguindo no arroba Luciana Genro. E muita gente acha que essa candidatura é uma candidatura de poucos por cento na pesquisa, é a candidatura que defende pautas de minoria. Mas como essa é a candidatura da internet, um verdadeiro fenômeno nas redes sociais aconteceu durante o debate da Rede Globo. Nossa equipe oficial, a Equipe 50, que tem feito uma campanha também espetacular, acompanhando o ritmo e o nível da nossa diva caixada, conseguiu construir a hashtag Luciana na Globo, que liderou os trending topics no Twitter mundial por muito tempo. Mas, Luciana, a gente pediu até, e tu gravou no final do debate, a hashtag vamos provar que não somos minoria, bota Luciana Genro. E está aqui, foi a postagem com mais curtidas no Instagram da Luciana. Então, está dando foco. Aí, Luciana Genro, 3.056 coraçõezinhos nessa publicação no Instagram. Então, corre lá, segue a gente também no Instagram, divulga para os amigos. A Luciana, ontem, vivenciou um momento inédito, histórico, na história do PSOL e dela mesma aqui em Porto Alegre. Então, a gente quer que ela comece falando daquele momento que foi arrepiante e que, mais uma vez, a gente não viu nos grandes jornais brasileiros, não viu na televisão uma verdadeira passeata nas ruas da Cidade Baixa, que é o bairro boêmio aqui de Porto Alegre, que reuniu entre 2.500 e 3.000 pessoas, é evidente que não teve, uma pessoa contando um por um, mas a estimativa da ocupação da rua foi enorme. Então, sem mais delongas, eu gostaria que a Luciana Genro começasse esse comício virtual, que é um comício diferente, porque o comício das redes não é um comício de uma única palavra. A gente vai ficar interagindo num diálogo, mas também num diálogo com vocês. Portanto, usem a hashtag e fechem com o Luciana 50. Luciana, o que foi aquilo ontem? Boa noite a todos e a todas. Pois é, Rodolfo, eu fiquei muito emocionada quando cheguei lá no Largo da Fatura e me deparei com aquela multidão, principalmente de jovens, mas também os jovens de outras idades, que estavam lá para me receber e para fazer aquela caminhada tão bonita pela Cidade Baixa. É impressionante que esse evento de campanha não tenha repercutido na mídia tradicional. E eu acho que o que eu falei no debate sobre a Rede Globo é válido também para praticamente todas as emissoras, com exceção da Rede Record, que merece um ressalvo, que fez uma cobertura minimamente digna nessa campanha eleitoral. Todas as outras fizeram uma cobertura que só mostrava os três candidatos do sistema, os três gêmeos siameses, como eu tenho chamado, justamente porque são os candidatos que defendem esse modelo político, esse sistema econômico. E a nossa caminhada maravilhosa de ontem, que percorreu as ruas da Cidade Baixa e teve uma acolhida fantástica, inclusive das pessoas com as quais nós interagimos ao longo da caminhada, não apareceu na televisão. Mas eu tenho certeza que as redes sociais estão cumprindo um grande papel. Por isso, eu me orgulho muito desse fato de que nós crescemos muito nas redes. Luciana, desculpa te interromper, mas é que o pessoal está alucinado na internet. Nós já estamos em quarto lugar nos Trending Topics do Brasil com a nossa hashtag fecho com Luciana50. Está vendo? Só confirme o que eu estava dizendo, né? As redes sociais estão rompendo esse monopólio da mídia tradicional e estão conseguindo fazer com que a nossa campanha ganhe uma dimensão muito superior à que ela teria se nós não tivéssemos o apoio de vocês que estão nas redes. Então, vamos continuar nessa campanha virtual, que com certeza está dando um ótimo resultado. Olha, Luciana, já vou começar a ler algumas interações aqui. Você estava falando de que ontem não foi feita a cobertura do nosso evento aqui em Porto Alegre. E a Yamatsu, que é o arroba Venute, ela disse assim, claro, você não está nos interesses das 5 mil famílias mais ricas do Brasil. O Jobet de Viana escreveu fecho com Luciana50. O Raul, vamos que vamos, Lulu. O Igor falou uma coisa muito interessante. Acho que seria muito bacana você responder para o Igor também, Luciano. Fecho com Luciana50. Orgulho do povo brasileiro, apesar de eu ainda não votar, torço por você, mulher guerreira do povo brasileiro. É um eleitor que ainda não vota, é um cidadão de menos de 16 anos, mas que demonstra esse apoio enorme da juventude, né, Luciano? Com certeza. Que bacana, Igor. Fico muito feliz. E te peço a ti e a outros como tu, que também ainda não votam, mas que se encantaram com a nossa campanha, porque viram que nós estamos, de fato, buscando vocalizar as demandas de junho de 2013, que nos ajudem ganhando votos da família, dos amigos, né? Com certeza tem muita gente que vota com a qual tu te relacionas. Então, tu pode conseguir uns votinhos para nós. Gente, ao longo da nossa conversa, evidentemente, vou estar olhando para o lado, porque o nosso computador está posicionado aqui, e nós vamos tomar uma aguinha direto da garrafa, porque a gente conhece a realidade do povo brasileiro, que bebe do bico, ao contrário do Aécio, que só usa copo de cristal para tomar champanhe. Então, eu queria também anunciar aqui que já são 1.400 pessoas conectadas no lucianagenro.com.br barra ao vivo, o que muito nos honra. Então, gente, vamos lá, porque eu acho que dá, Luciana, para a gente atingir o primeiro lugar dos TTs do Twitter no Brasil. Eu vou continuar lendo aqui. A Juli Dúlios, arroba Juli Dúlios, escreveu fecha com o Luciana 50, porque ninguém levanta o dedo para uma mulher. A Alessandra, vote 50, fecha com o Luciana. A Caviana escreveu, é hora de mudar. O Marcos Mello chega de meias mudanças e o Caio Grande escreveu o Luciana, a rainha do Brasil. Luciana, como é que é essa relação? Você defende o socialismo, a democracia, mas muita gente chama de rainha. Como nós vamos fazer uma democracia com os súditos da Dio Cachado? Essa é brincadeira, né? Mas eu acho que a observação que a... Não me lembro o nome dela. Juli Dúlios. Falou sobre o dedo, né? Essa história de que os homens têm essa mania, né? De colocar o dedo na cara das mulheres. E eu acho que eu representei muito ali o sentimento das mulheres. Eu senti isso depois, através das redes e também nas ruas. Muitas mulheres me falaram que ficaram muito felizes de ver eu mandar o Aécio baixar o dedo. E ele baixou porque a gente está acostumada com essa... Muitas vezes a gente se acostuma com essa opressão silenciosa, né? Que é a opressão do dedo na cara, do autoritarismo, do machismo que se revela através dessa postura masculina de se impor, né? Inclusive fisicamente sobre as mulheres. Então, acho que é muito importante que a gente tenha consciência de que nós não somos melhores nem piores do que ninguém, né? Nós temos os nossos direitos a serem preservados e temos que ser respeitadas e nos fazer respeitar. E nos impor, em muitos momentos, é necessário para que a gente seja respeitado. Eu queria aproveitar porque justamente nessa pergunta em que ele levantou o dedo e levantou, inclusive, o tom de voz para ti, Luciana, ele diz que tu não estás preparada para governar o Brasil. Então, essa é uma excelente oportunidade porque tem um grupo grande de pessoas que ainda não decidiu o seu voto para presidente e quer saber, tu estás preparada para governar o Brasil? Pois é, eu estou preparada, sim, com certeza. O que eu não estou preparada é para governar o Brasil nos termos que o Aécio governa, porque os termos que ele governa, que, infelizmente, é os mesmos termos que a Dilma e a Marina também governam, que é os termos do balcão de negócios, né? Dessas negociatas que são feitas constantemente constantemente com os partidos políticos essa relação escura, essa relação promíscua dos partidos com as grandes empreiteiras, com os bancos, com as multinacionais, onde os partidos fazem da política um verdadeiro negócio, né? E, inclusive, esses setores que eu mencionei são os que financiam a campanha do Aécio, da Dilma e da Marina, e financiam não por acaso, mas porque, de fato, eles implementam uma política que corresponde aos interesses desses setores. Não é casual que as mesmas empreiteiras que estão participando do escândalo da Petrobras, elas também estão fazendo o financiamento das campanhas. E o PT, que foi eleito com uma ideia de mudança e com a esperança de milhões de que dava para fazer política de uma forma diferente, acabou sucumbindo a essa lógica da política tradicional. Por isso que eu perguntei para a Dilma também lá no debate sobre as alianças. Por quê? A aliança com Sarney, com Collor, com Renan Calheiros, com Jager Barbalho, com Maluf, as figuras mais podres da política nacional são as alianças que fazem com que o PT fique cada vez mais parecido com os partidos tradicionais. E foi justamente por isso que nós construímos o PSOL. Estamos aqui agora nessa disputa eleitoral. Luciana, tu acabou de falar, mas respondeu uma pergunta sobre a discussão com a Aécio, citou a discussão com a Dilma, e teve uma questão no debate, que as redes comentaram muito, mas que jornalistas, inclusive comentaristas políticos de alcance nacional, muita gente, as militantes de geral ficaram perplexas, porque a Marina te respondeu de uma maneira mais ou menos assim, Luciana, tu estás me chamando, ela começou a falar até tu, ela começou a falar até tu no meio do debate, tu está querendo me comparar e dizer que eu sou uma coisa que eu não sou, tu me conhece bem, e eu tenho um programa, a Marina falando, melhor que o da Dilma, melhor que o Aécio, e quase igual o teu. Não foi só para mim, para todos nós, ou tu entendeu que a Marina disse que o programa que tu defende é melhor que o dela? Pois é, eu até me manifestei com muita veemência ali na hora, dizendo, não, não tem nada a ver o teu programa com o meu. A Marina, ela acabou cedendo para o agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos, ela está defendendo, inclusive, aumento da gasolina, que é fruto de uma pressão que os acionistas privados da Petrobras têm feito constantemente, para aumentar os lucros deles e valorizar as ações. A Marina cedeu para os fundamentalistas, esse já está conhecido, depois de quatro tweets do Malafaia, em menos de 24 horas, ela abandonou as bandeiras LGBTs, para ter o apoio desses segmentos, como o Malafaia, como o Marcos Feliciano, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, inclusive, a quem ela defendeu na época em que havia um movimento muito forte de contestação ao Marcos Feliciano, ali na Comissão de Direitos Humanos, e a Marina chegou a se pronunciar defendendo o Marcos Feliciano, não sei se vocês se lembram disso. Então, o nosso programa não tem nada a ver, a Marina está tentando se colar, porque ela tenta se fazer, passar por essa nova política, e tenta ser uma expressão do que ocorreu no Brasil em junho de 2013. Inclusive, eu vi uma postagem dela nas redes sociais falando isso, fazendo uma alusão a junho e dizendo que amanhã vai ser maior, numa tentativa de se colar com o outro dia de junho. E, na realidade, o que a gente está vendo é uma expressão muito distorcida de junho na votação da Marina? Porque a maior parte das pessoas já percebeu que a política dela não tem nada de nova, é uma repetição das mesmas práticas antigas com uma nova roupagem. E eu não tenho a menor dúvida, Rodolfo, que essa juventude que saiu às ruas em junho, principalmente as primeiras levas, as primeiras manifestações, até o meio de junho, quando nós ainda tínhamos um setor mais organizado nas mobilizações, esse segmento está olhando para o pessoal. Não vou ser pretenciosa em dizer que eu represento esse segmento, seria muita pretensão da minha parte, mas eu tenho a certeza de que eu estou vocalizando as bandeiras que essa parte da juventude saiu às ruas em junho para defender. A luta contra o preconceito, pelos direitos LGBTs, a luta contra a criminalização da juventude, a luta pelos direitos das mulheres, a luta por um novo modelo econômico que não seja totalmente voltado para atender os interesses dos bancos, dos mercados, do lucro acima do bem-estar das pessoas, e também a defesa da taxação das grandes fortunas dos milionários, de uma revolução na estrutura tributária que realmente alivie o trabalhador, a classe média, e ao mesmo tempo o taxe com mais força os milionários para oferecer melhores serviços para a população. Eu acho que nós temos tido um grande sucesso em trazer à tona essas bandeiras novamente que saíram em junho e que não foram atendidas pelos governos. Muito interessante. Até o Mark Ruffalo, o Hulk, tirou o apoio da Marina porque ela foi lá e se desesperou. A equipe em inglês apoiava o casamento gay, em português não apoiava. Algumas pessoas nas redes sociais brincaram porque o Malafaia não fala inglês. Enfim, essas piadas rolaram, mas de fato muitas pessoas deixaram de apoiar a Marina e ela teve uma queda vertiginosa segundo essas pesquisas que nós contestamos muito. Mas enfim, a gente sente que na rua o apoio da Marina caiu muito e aumentou para a Luciana. Olha que coisa sensacional. Já são 1.500 pessoas online aqui no cianageiro.com.br ao vivo. Nós já estamos em segundo lugar nos trending topics do Brasil. Eu acho que é uma luta dura porque a hashtag número 11 é 10 anos de RDD. Foi um verdadeiro sucesso da juventude há 10 anos atrás e durante a última década. Mas eu acho que essa turma também gosta bastante da gente e pode twittar lá 10 anos de RBD e fecha com o Sena 50, por que não? E justamente no tema LGBT e religião, olha que bacana aqui as twittadas que a gente recebeu. O pastor Gregory R. Lages, e eu vim aqui verificar se o perfil dele estava tudo ok e tal, se apresenta como pastor assumidamente gay, participante do Arroba TV Verdade, que passa no SBT de Minas Gerais na TV Alterosa. Ele diz que é um pastor assumidamente gay e que vai votar em ti, Luciana. Sou gay, sou cristão, sou pastor e digo voto 50, pois estou cansado de ser oprimido e atacado pelo preconceito. Tu não cede a pressão do fundamentalismo, Luciana. Sou pastor e, para a tristeza do Malafaia, sou gay assumido. Para mostrar casos como esse, entre os cristãos, são muito recorrentes. Olha só, que bacana. Um pastor assumidamente gay mostra exatamente que a livre orientação sexual e a livre identidade de gênero tem que ser uma garantia que está acima de qualquer tabu religioso. E eu, inclusive, tenho visto, Rodolfo, alguns perfis, não sei se são fakes ou se são reais, mas muito mal intencionados, tentando disseminar a ideia de que eu sou contra a religião. E isso é muito, muito, muito oposto ao que eu penso. Eu sou absolutamente solidária a todas as religiões e uma defensora da absoluta liberdade de religião. O que nós não podemos admitir é que qualquer religião impõe os seus dogmas por sobre os interesses de toda a comunidade. Então, é uma garantia, inclusive, para os religiosos, para os evangélicos, para os espíritas, já que o Brasil é um país majoritariamente católico. Se nós tivéssemos um Estado religioso, talvez ele fosse um Estado católico, isso iria cercear a liberdade dos evangélicos, dos espíritas ou dos que professam qualquer outro tipo de religião. Então, nós temos que garantir o caráter laico do Estado. Isso não significa ser contra a religião. Ao contrário, significa defender esse direito de todas as religiões de se expressar. E o direito de ser quem se quer ser e de amar quem se quer amar só pode ser defendido por quem é um religioso de coração, porque a essência da religião é o amor. Então, é justamente a defesa do amor que a gente faz quando defende o direito de todos os LGBTs se expressarem da forma como quiserem. que maravilha. E agora, Luciana, a gente não entrou mais nos Trading Topics do Brasil, a gente já está em terceiro lugar nos Trading Topics do mundo. E eu acho que dá para a gente ir um pouquinho mais. Eu queria fazer agora, a gente tem grandes anúncios a fazer, quem está conectado conosco, as 1.600 pessoas que estão nos vendo e alguns amigos, outras pessoas que estão vindo também nas minhas redes sociais, dizer, Ai, que privilégio, sim. É um super privilégio estar aqui ao lado da Luciana Genro mais uma vez. E tem uma turma, uma galera que ainda não viu e os que viram, que não compartilharam. Se não compartilhar, vai perder os dedos da mão. Que é o grande apoio desse rapaz aqui. Eu vou botar enquanto dá foco, eu vou lendo aqui. O grande cérebre, jovem, Gregório do Vivier escreveu no seu Facebook e nós tocamos no nosso Instagram o seguinte. Voto Luciana Genro porque é a candidata mais sincera, mais corajosa, mais coerente e mais livre. A nova política não pode ser feita com alianças espúrias e com sessões grotescas. A nova política tem que ser feita com sonho e coragem. Luciana é a que melhor representa a vontade de mudança. Sua campanha foi limpa e transparente. Seu discurso é direto e sem rodeios. A diferença para os outros candidatos grita. É uma pessoa de verdade. Não foi fabricada por marqueteiros, não foi encomendada por nenhum partido. Não vote quem você acha que vai ganhar. Voto útil é o voto que te faz feliz. E votar na Luciana Genro nos enche, não só o Gregório, mas a todos nós, de felicidade. Puxa vida, olha só que bacana, né? O Gregório escreveu um texto que em grande medida sintetiza o que a gente tem tentado expressar para as pessoas, que é essa ideia de ser verdadeira, de não estar protegido por uma redoma de marqueteiros que transformam os candidatos em produtos que são vendidos na televisão. Por isso a gente fez tanta questão de fazer essas interações autênticas com os internautas, por isso que os debates também são tão importantes, porque é um momento em que a gente se mostra de uma forma mais real para as pessoas, fora daquela proteção que o horário eleitoral gratuito dá, principalmente para os candidatos que têm esses marqueteiros pagos a peso de ouro. nós não temos, nós mesmo preparamos os nossos programas, os discursos que eu fiz ao longo de todos os programas eleitorais que eu gravei nessa campanha foram inscritos por mim, com a ajuda do Roberto Robaino, que é o nosso candidato a governador aqui do Rio Grande do Sul, com a ajuda do Luiz Araújo, que é o nosso coordenador nacional de campanha, mas fundamentalmente inscritos por mim. Então, é uma coisa realmente autêntica, que a gente busca é trazer as verdades e dizer as coisas que os outros candidatos não dizem, porque estão preocupados em atender os interesses dos banqueiros, em atender os interesses do agronegócio e atender os interesses do status quo, de manter as coisas como estão. Essa é a diferença central que a gente tem com os demais candidatos. Nós queremos colocar abaixo essas estruturas apodrecidas, dessas instituições que não representam de fato os interesses da maioria da população, instituições que estão capturadas pelo poder econômico, instituições que estão completamente a serviço daqueles que financiam os grandes partidos, que são os bancos, que são as empreiteiras, que são as grandes multinacionais. Por isso que o PSOL, inclusive, é o único partido que por estatuto, o único que tem representação na Câmara, que por estatuto não recebe dinheiro de empreiteiras, bancos e multinacionais. E é o único partido que faz uma campanha baseada na militância, que não tem cabos eleitorais pagos, que não gasta milhões de reais. Com certeza, o voto no PSOL é o voto que custa mais barato, no sentido de que para cada voto que nós teremos, muito pouco dinheiro foi gasto na campanha eleitoral. Até a última prestação de contas parcial, a nossa campanha tinha gasto 200 mil reais. 200 mil reais é provavelmente o que a Dilma, o Aécio e a Marina gastam em menos de 24 horas de campanha, cada um deles. E nós fizemos essa campanha com pouco dinheiro porque nós temos essa possibilidade de falar a verdade e de contar com a nossa militância, seja ela virtual, como vocês, seja a militância que está nas ruas, que está nos movimentos sociais, que está nas universidades, que está nas escolas, nas comunidades, levando a nossa mensagem porque realmente acredita nela. E muito bacana também, Luciana, porque o Gregor foi o protagonista de um vídeo do Porta dos Fundos sensacional chamado Zona Eleitoral e eu vi que você compartilhou no seu Face hoje, a gente até estava conversando, que a historinha é mais ou menos a seguinte, o Gregor vai votar, o mesário vai estar lá dormindo e tal, aí ele vai votar, chegar na urna e diz assim, peraí, mas não tem nenhum cara bom para votar, essa urna está com problema, deixa eu reiniciar, deixa eu voltar a ela, cadê o cartucho para eu assoprar e começa a bater na urna, e aí ele fala, mas qual é o macete para destravar? E eu quero ler aqui a postagem que a Luciana Genho fez, e para quem não viu ainda, não foi feita pela equipe, porque essa página, para quem não sabe, ela é compartilhada entre a Luciana e a Equipe 50, porque o perfil pessoal, evidentemente, da Luciana já está ultralotado, o pessoal pode seguir, ela também, a Luciana Genho, a gente escreveu assim, o melhor macete para destravar bons candidatos nas urnas eleitorais no domingo, em todos os estados do Brasil, é apertando 5, depois o 0, depois confirma, 50 e confirma, faz isso de deputado estadual e distrital, no caso de Brasília, distrito federal, até chegar em mim, no caso em ti, a gente se encontra no domingo nas urnas de todo o Brasil, Luciana, aproveita também e fala para o pessoal por que é importante eleger os deputados do pessoal, votar no governador, isso que você está sofrendo com as pesquisas, nós estamos sofrendo no Brasil inteiro também, tem vários candidatos bacanas que já quebraram as pesquisas, o Freixo em 2012 no Rio, o Toninho em 2010 lá no Distrito Federal, o Elson em Santa Catarina lá na prefeitura de Floripa, quase todos os candidatos, por exemplo, o próprio Edmilson que foi para o segundo turno em Belém, enfim, por que votar 50 de deputado até chegar em ti e votar nos 50 de norte ao sul do Brasil? Pois é, primeiro é importante falar dessas pesquisas, prestem atenção em quem paga as pesquisas, a maioria das pesquisas que a gente teve durante essa campanha eleitoral foi paga por quem? Pela Rede Globo, então, ela reproduz essa mesma lógica dos interesses dos grandes candidatos, dos grandes financiadores, dos candidatos do sistema, então não dá para deixar a pesquisa decidir a eleição, a pesquisa ela muito mais induz do que de fato reflete a realidade, ela acaba, às vezes é uma profecia autorrealizável, porque a pesquisa diz que o candidato tem pouco e aí o candidato realmente vai ter pouco porque o eleitor pensa que aquele candidato não tem chance de ganhar e consequentemente não vota nele, então a gente precisa romper com essa lógica perversa das pesquisas induzindo o voto do eleitor, então a gente precisa mostrar que nós não somos minoria, nós somos sim muita gente que está nas ruas do Brasil querendo mudança de verdade, não se deixando enganar nem pelas pesquisas, nem pelos candidatos do sistema, e aí que eu peço o teu voto não só para mim como candidato a presidente, mas também para os nossos governadores, o Brasil inteiro tem governador do PSOL em todos os estados, temos governadores do PSOL concorrendo, temos senadores, alguns em aliança com o PSTU e outros que são do PSOL, e os nossos candidatos a deputado estadual e federal, nós precisamos muito de uma bancada combativa, precisamos porque primeiro, se eu for presidente do Brasil, nós precisaremos de deputados comprometidos com o nosso programa lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, claro que a gente não espera ter maioria, nenhum partido tem maioria na Câmara ou no Senado, mas nós não vamos fazer balcão de negócios com os outros partidos, então nós precisamos ter uma boa bancada para partir dessa pressão social que nós vamos ajudar a construir nas ruas para que os deputados votem a favor das propostas que nós vamos apresentar para a Câmara, agora, independente de quem esteja na presidência da República, as nossas pautas vão continuar, Rodolfo, a luta pela criminalização da homofobia, a luta para que nós tenhamos uma educação nas escolas que contemple essa preocupação de combate à homofobia, a luta para que nós tenhamos os direitos das mulheres respeitados, os direitos da juventude, a luta por um transporte de qualidade que afinal foi a gota d'água de junho, os 20 centavos da passagem, mas não foi só pelos 20 centavos, foi por direitos, então nós queremos um transporte de qualidade, uma saúde, educação, que sejam de fato dignos para a população, nós precisamos garantir esses direitos civis e precisamos garantir esses direitos sociais, e isso independe de quem estiver lá na presidência, porque se eu estiver lá, se o pessoal estiver lá, nós vamos ter as pressões dos poderosos tendo a evitar que as mudanças sejam realizadas, e se tiver um outro candidato qualquer, com certeza eles não vão estar dispostos a levar adiante essas pautas, nós vamos ter que pressionar, tensionar por essas pautas, e é por isso que nós precisamos de uma grande votação no PSOL para a presidência da república, para governador, para os senadores e para os deputados estaduais e federais, nos 50, e com certeza você vai acertar, se você já tem um candidato da sua preferência, e ele é do PSOL, maravilhoso, se você não conhece nenhum, pode votar no 50 com tranquilidade, que com certeza... Mas funciona, Luciana? Funciona. Para deputado lá é só apertar 50 e rola? Funciona, para deputado estadual e federal é só apertar no mesmo número meu e no mesmo número dos nossos candidatos a governador, 50, e aí, se você não conhece nenhum dos deputados, nenhum dos candidatos do PSOL a deputado estadual ou federal, você vai ajudar a eleger um dos melhores que está na nossa lista, e com certeza todos eles são bons e todos eles estão comprometidos com essas pautas que eu tenho localizado na campanha. Quem quiser conhecer um pouco mais pode pesquisar também nas redes sociais o trabalho da nossa bancada do PSOL, que é composta pelo Chico Alencar, deputado lá do Rio de Janeiro, o João Iris, também deputado do Rio, e o Ivan Valente, deputado de São Paulo. Acho que nós temos a maior oportunidade de ampliar essa bancada e ter mais porta-vozes das lutas que a Luciana tem defendido e que o PSOL verbaliza. Exatamente, os nossos deputados são sempre escolhidos os melhores da Câmara Federal. O site Congresso em Foco costuma fazer essa enquete que leva em conta a opinião de jornalistas e depois dos internautas. E o PSOL sempre sai na frente. Eu mesmo, enquanto fui deputada, sempre fui escolhida uma das melhores deputadas do Brasil e os do PSOL sempre estão na lista entre os primeiros. como todo comício, como toda caminhada, como todo evento, o bacana é quando a gente começa e já está lá um grupo que já nos conhece há mais tempo, que já está lá, determinado, esperando a Luciana Gênes chegar. Mas é tão bonito quando depois a gente manda uma mensagem, o WhatsApp, ou a pessoa vê o barulho e vai se agregando. Ontem foi assim na caminhada que a gente fez aqui em Porto Alegre, foi assim nas várias universidades que a Luciana percorreu pelo Brasil, na Unicap em Pernambuco, na Unirio no Rio de Janeiro, na USP em São Paulo e está acontecendo esse mesmo fenômeno aqui no nosso Comício das Redes. Queria agradecer muito porque acabou de passar das duas mil pessoas online no nosso Comício das Redes e eu estou pensando numa praça em que a Luciana está lá num banquinho no meio da rua e no início está com 400, 500, 1.000, 1.200 e nós já chegamos agora a 2.000 conectados e a informação, o Twitter vai mudando, vai oscilando, mas nesse momento a Luciana está em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. A gente, evidentemente, não faz nada sozinho. O Comício também é um momento muito importante de agradecer várias pessoas que nos ajudam e aqui tem duas delas e uma já foi embora que eu queria mencionar. O Lucas Pita, que é militante aqui do PSOL de Porto Alegre, teve uma equipe de televisão da campanha da Luciana e o Antônio Neto que também foi um dos membros da equipe de televisão da Luciana Genro. Não tem nada de milionário, é tudo militante, a gente que se especializou, estudou e que com os textos da Luciana, do Roberto, do Luiz, do Juliano, do Israel, foram fazendo essa linda campanha que vocês viram na televisão. Teve o Prado, teve uma série de outras pessoas. O Marcelo Prado foi fundamental. E o Marcelo Prado, que eu chamo de Prado, que já somos meio íntimos, mas para quem não o conhece, também esteve conosco na campanha. aqui na Switch, está o Thiago Madeira na direção do nosso comício das redes, ele tem me mantido informado e ao longo da nossa transmissão até o fim do nosso comício eu vou mencionar o nome daqueles que foram os que deram início a essa linda campanha nas redes sociais que é a Equipe 50. Mas uma coisa muito bacana, Luciana, que ao decorrer da campanha, não só as pessoas foram declarando voto em ti, como foram assinando as suas postagens como a Equipe 50. Então hoje é uma equipe composta por centenas, talvez milhares de pessoas ao redor do Brasil que fazem a tua campanha nas redes sociais. E, portanto, um beijo para as inimigas, um beijinho no ombro para elas, porque não só a gente tem quebrado o bloqueio da mídia e feito uma campanha movimento e com grande peso nas redes sociais, como uma cantora das mais expressivas do Brasil declarou essa semana para o jornalista Léo Dias do jornal O Dia do Rio de Janeiro e ele escreveu, ele postou a declaração dela com a cantora que algumas pessoas conhecem, disse assim, nesta eleição eu vou votar em uma candidata que tem ficha limpa, tem uma proposta e uma visão muito boas para o cenário LGBT. Meu voto será de Luciana Genro. Quem disse isso foi a Valesca Popozuda, um dos grandes nomes da música nacional, do funk, assina lá no Facebook, no Twitter dela, 100% Favela, é uma das grandes expressões da cultura popular brasileira que por muitas vezes é discriminada e para quem não sabe o funk no Rio de Janeiro ele é considerado uma manifestação cultural através de um projeto do deputado Marcelo Freixo do PSOL organizado, o movimento, pelo MC Leonardo da APA Funk. Então o PSOL tem tudo a ver com esse cenário e como é que tu recebe essa linda declaração de apoio do cenário? Eu fiquei muito feliz porque eu acho que a Valesca é uma expressão de mulher libertária, de alguém que tenha coragem de se colocar, de se impor, de dizer o que pensa, que não está presa aos preconceitos, que não está presa aos tabus e aos estereótipos que são impostos às mulheres. Então eu sou muito admiradora dessa ousadia que a Valesca tem e por isso antes mesmo dela ter declarado o apoio para mim eu já tinha assistido o clipe dela que é muito bonito e milhões de pessoas já assistiram onde ela manda o beijinho ou para as inimigas onde ela fala late mais alto que daqui eu não te escuto essa frase eu acho genial também. Então olha Valesca se tu está por acaso ouvindo a gente ou alguém aí do teu staff que está nos ouvindo a gente ficou muito feliz muito, muito feliz com o teu apoio e queremos construir junto contigo a valorização dessa cultura do funk dessa cultura das mulheres que não tem medo de amar. Agora um trechinho então de Valesca popozuda aqui para a gente espero que o áudio tenha chegado aí. do nosso camarote dá para ver muita gente já são mais de duas mil pessoas conectadas aqui na nossa modesta sala de comício que na verdade tomou o Brasil já estamos em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter e eu queria que todo mundo continuasse interagindo como faz um tempinho você né que eu não tenho falado aqui da galera do Twitter e elas têm nos colocado no primeiro lugar eu vou citar mais várias tweetadas não param de chegar o Fernando Luz votando para o primeiro turno consciente segundo turno no menos pior fecha com Luciana 50 a Pâmela Pedroso Luciana Genro ela me representa e tem coragem de ir contra a velha e imunda política a Letícia é mais uma cidadã brasileira que ainda não é eleitora ainda não vota mas se votasse com certeza seria ela é o arroba joandana o Matheus Martins disse assim sério ela tem que ganhar o Daniel Felipe disse absurdo dizer que a Luciana fez ele só 1% vocês vão ter uma surpresa é o arroba dan51 é a sapinha verde escreveu a senhora é destruidora mesmo viu viada e primeiro nos trends do Brasil Luciana Rainha é ele é bom faltam dois anos para eu votar mas minha vida política começou esse ano com a candidatura da Luciana Genro obrigado o Aldemário Castro nosso candidato a governar senador lá do Distrito Federal perguntou se o Rodolfo será ministro das comunicações evidentemente que não né Aldemário eu não teria condições de ser ministro da nossa diva mas seria auxiliar seria cabide seria qualquer coisa que ela me convidasse ele tem uma uma forte chance de ser o porta-voz ó então vota se vocês quiserem ter um porta-voz assim descontraído que vai ter muita coisa animada pode votar na Luciana Genro a gente precisa romper com a lógica perversa das pesquisas diz o Felipe Falcão Daniel Felipe Luciana o Danço que tem Luciana tu merece ser nossa presidente meu primeiro voto no domingo eu fecho com Luciana 50 Luciana muita gente vai votar em ti pelo primeiro primeiro voto a pessoa vai sentir o que isso representa para ti nossa é um grande orgulho para mim porque o primeiro voto a gente nunca esquece e além do que o primeiro voto é sempre de alguém muito jovem e alguém que é muito jovem e já está conectado com a gente já está politizado é muito importante para o Brasil porque a juventude ela não pode ser só o futuro do Brasil a juventude tem que fazer o presente do Brasil porque senão a gente não vai ter futuro então eu acho muito importante que os jovens estejam se politizando junho mostrou isso também que nós temos já uma grande fatia da juventude que está politizada que está atenta que não está mais se deixando enganar pela partidocracia pelos velhos partidos pelos velhos esquemas pelos velhos discursos e está buscando realmente alguma coisa nova então para mim é um orgulho enorme ter esses primeiros votos de tantos jovens seguindo aqui Luciano Rafael Masson Luciano é a melhor opção poxa tem a Sulamita que ela tinha feito uma pergunta eu vou botar essa pergunta que eu acho que seria legal muita gente ainda talvez não tenha botado em ti porque está em dúvida com essas coisas como você conseguiria lutar contra a aliança da privataria os impostos a dívida interna e o preconceito com o socialismo pois é Sulamita olha pergunta complexa porque tem vários temas aí que tu trouxe mas eu acho que é importante dizer que o programa que o pessoal está apresentando é um programa de transição é um programa de reformas radicais radicais porque elas vão na raiz dos problemas do Brasil é um programa de reformas porque é a reforma agrária que em países de capitalismo mais avançado foi feita mas no Brasil não foi e nesse modelo de capitalismo que nós temos aqui nesse estágio do capitalismo as elites já não tem mais interesse na reforma agrária a reforma urbana é uma reforma também significa inclusive fazer cumprir a constituição que diz que a propriedade tem que ter função social é cumprir o estatuto da cidade que diz que imóveis vazios que não compram a sua função social por mais de cinco anos devem ser desapropriados para fins de moradia popular é fazer essa revolução da estrutura tributária que significa mudar a lógica perversa que tributa fortemente os assalariados os trabalhadores e fracamente os bancos os lucros os grandes milionários então são mudanças de transição que acumulam para uma estratégia socialista e eu acho que a gente não tem que se prender em nomes também porque o nome do socialismo ele foi muito deturpado ele foi muito vilipendiado por experiências que na verdade não tem nada a ver com o socialismo tal qual a gente quer construir por isso inclusive o pessoal fez questão de colocar no seu nome partido socialismo e liberdade porque para nós o socialismo e a liberdade estão indissociáveis e nós queremos construir um novo modelo o nome disso não importa se vai ser socialismo ou não e nem vai sair da minha cabeça esse novo modelo e nem vai sair da cabeça de intelectuais esse modelo vai ser construído nesse processo à medida que o pessoal chegar à presidência da república nós vamos desencadear esse processo de mudanças e vamos ir construindo esse novo modelo vamos ter que fazer uma assembleia popular constituinte que realmente rediscuta o conjunto das instituições do país o funcionamento da nossa economia essa lógica do lucro que se sobrepõe aos interesses da população ao bem estar do nosso povo nós vamos construir esse novo modelo de forma democrática de forma libertária justamente para acabar com a exploração e com as opressões de todas as formas é fácil é um caminho tranquilo não ninguém tem ilusão de que é fácil por isso a gente não quer pegar atalhos a gente não quer se juntar com essas turmas aí que o PT se juntou Sarney Collor a gente não quer apoio do mercado financeiro a gente não quer apoio dos bancos como tem a Marina nós queremos construir o nosso caminho com independência junto com o povo junto com a juventude junto com os trabalhadores porque assim que a gente vai poder chegando no poder fazer as mudanças que realmente são necessárias Luciana pessoal como todo comício tem a sua parte final a gente já está caminhando para o encerramento mas como eu disse a gente não faz nada sozinho então além de ler mais algumas mensagens daqui a pouco eu queria citar e agradecer cada uma das pessoas que fizeram essa campanha ser tão magnífica foram muitas Luciana muitas pessoas mas das que eu tenho das que a gente acompanhou e construindo com a gente a equipe 50 que conseguiram produzir esse verdadeiro fenômeno nas redes sociais que foi a tua campanha entre elas além do Thiago Madeira e eu que já estamos aqui a Adria Meira o Bruno Zaidan a Camila Souza o Charles Rosa o Pedro Maia a Paula Kaufman o Matheus Trevisan a Sayuri Cubo a Amanda Coelho o grupo de jornalistas que tocou comigo a assessoria de imprensa a Raquel Maldonado o Eduardo Nunes o Samir de Oliveira também tiveram outras pessoas que não puderam estar presencialmente lá na nossa sede da equipe 50 em São Paulo que foi na Vila Mariana na sede do PSOL como o Guilherme Prado a Sara Azevedo de Minas a Paula Rodrigues do Distrito Federal e o Júlio Câmara aqui de Porto Alegre não deixando de mencionar a nossa grande companheira Maia Fortes que teve na coordenação da equipe 50 no começo da eleição e por questões profissionais acabou indo construir a distância seguiu tocando e colaborando com a equipe 50 uma equipe que como a gente já tinha mencionado acabou se espalhando pelo Brasil e virando muita gente tem várias pessoas mandando mensagens muito bacanas e uma delas está dizendo o seguinte que várias pessoas começaram a tweetar enlouquecidamente uma copiando a outra já separei minha camiseta amarela e meus adesivos do PSOL amanhã só vai ter voto nos 50 e isso é uma das questões mais importantes porque como você sabe a legislação eleitoral proíbe a chamada boca de urna que é a campanha na rua comício carro de som uma série de propagandas eleitorais são proibidas para dar tranquilidade para a população e até a urna exercer o direito soberano do voto mas é permitido pela legislação a gente ficar na internet postando as nossas intenções de voto portanto a gente está com uma hashtag muito bacana para usar amanhã a gente vai na urna e depois que voltar posta lá na rede social voto 50 ou votei 50 tanto faço voto 50 para quem não foi ou se estiver bombando voto 50 não pode tirar foto na urna do pessoal é proibido é a selfie na urna está proibida gente pode fazer o seguinte estou com um papelzinho da minha colinha eleitoral posso bater uma foto e posto isso da colinha pode posto no insta eu boto uma foto estou indo lá estou com a minha bandeira do pessoal na mão bato um selfie olha galera estou indo votar hashtag voto 50 o joguinho da velha lá voto 50 ou hashtag votei 50 caso a pessoa já tenha votado o mais importante estimular aquele amigo que bebeu um pouquinho demais dormiu não acordou quatro da tarde vão votar o avô que às vezes ai não vou já passou a dor da minha idade não vamos lá o jovem de 16 a 18 que ai estou descrente não gostei tem a Luciana na genro tem a opção como a gente falou lá no vídeo do Gregório você já postou grande macete na urna eletrônica para aparecer bons candidatos é apertar 5 0 e confirma o número do pessoal foram muitas manifestações agora nesse momento o nosso comício Luciana Genro ainda conta com mais de 2 mil pessoas conectadas nós ainda estamos segundo a minha última atualização aqui em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter eu queria deixar uma última dica e passar para a fala final da Diva Cacheada que é o WhatsApp além de todas as redes sociais essa é a primeira eleição que o WhatsApp está massificado são milhões de smartphones no Brasil e são milhões de pessoas que estão usando o WhatsApp como a principal ferramenta o SMS ficou muito embaixo claro que muita gente usa e nós não podemos descartar porque tem aquele tiozão o meu pai por exemplo que levaram a vida para aprender a passar um SMS Luciana tu não porque tu é toda internet que é a candidata que mais não é bom na rede mas eles não aprendem a usar o WhatsApp não vai o aplicativo que história é essa de loja de aplicativo para ter muita gente o pessoal tem medo do novo às vezes é o pessoal tem medo do novo fica com medo não vou votar na Luciana e tal não vota na Luciana baixa o WhatsApp mas a gente tem que disputar em todas as frentes então para resumir a história vão mandar um SMS um torpedo como se dizia uns anos atrás torpedo eu já não sou tão novinho assim então a gente vai lá e dispara SMS torpedo para todo mundo também geralmente hoje está todo mundo de graça mas o WhatsApp tem os grupos então facilita bastante também e tem uma outra coisa Luciana não são os grupos conheces as listas de transmissão? não a lista de transmissão é o seguinte pessoal e o Luciana Genra eu vou pedir para tu fazer isso hoje de noite deixar pronto para todos os seus amigos receberem a gente tem uma opção lá no WhatsApp na mesma parte onde tem que criar grupo tem lista de transmissão a gente cria lista de transmissão eu mandei hoje uma lista de transmissão para 248 amigos mandando o print do apoio do Gregório do Vivi foi muito legal a galera recebeu na hora muita gente ficou mandando e tal depois que massa curtidinha joia aplauso eu estou com ela nossa candidata então amanhã hoje de noite mas amanhã de manhã é bom a gente está indo 8 horas 8 e meia a gente manda para já chegar que é a corinha virtual lá tem uns numerozinhos bonitos então a gente vai botar lá por exemplo hoje é dia de botar na Luciana Genro na Diva na Rainha na Magnânima na Beijinho no Romo para as inimigas passar longe enfim nós precisamos gente estar muito conectado o apoio de vocês é decisivo então vamos criar uma lista de transmissão e vamos pedir o voto na Luciana nos deputados que a gente prefere os deputados do PSOL porque muita gente vai muita gente está vou votar para governador vou votar para presidente mas eu não sei que o voto de legenda vale ou não sei o número do Jean Wyllys 50 a 0 5 do Chico Alencaro que é o 50 a 50 do João Valente que é o 50 a 50 dos vários candidatos muito bacanas que a gente tem em todo o Brasil para deputado estadual para deputado federal então vamos distribuir lista de transmissão para todo mundo minha gente é dia de mostrar que a nossa rede que nós conectados podemos quebrar as pesquisas essa é a nossa palavra de ordem amanhã se eu pudesse dar uma dica e se eu pudesse ter uma conquista no final do dia de amanhã era ver a Luciana com muito mais votos do que cada uma dessas pesquisas mentirosas comprovaram porque se elas tentaram mostrar que a Luciana não tinha apoio as redes sociais mostram isso a caminhada que virou uma passeata mostra isso a completagem da Paulista na segunda-feira após o debate da Record que virou um mini comício a Unicamp a USP a Unicap todos os espaços que a gente teve no Brasil do Pará ao Rio Grande do Sul mostraram ao contrário então nós temos uma determinação amanhã fazer milhões de votos na Luciana Genro e vocês sabem que isso é fácil mas nós não podemos desistir até as 17 horas de amanhã então com vocês para encerrar o nosso comício das redes o primeiro comício realizado nas redes sociais na história das eleições presidenciais do Brasil com vocês Luciana Genro então pessoal amanhã é o grande dia o dia que a gente vai mostrar a nossa força o dia que a gente vai mostrar como a juventude como aqueles que não tem medo do futuro que não tem medo do novo podem fazer diferença nesse Brasil eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar vamos nos ajudar conversando com os amigos familiares vizinhos e com os desconhecidos na rua também porque ninguém proíbe nenhuma lei proíbe você de ficar lá na esquina da sua casa num ponto de movimento da cidade com a tua bandeirinha ou sem bandeira nenhuma só com o teu adesivo ou só com a tua cara mesmo ir lá e ficar conversando com as pessoas que passam e perguntando já tem candidato e vocês vão ver que tem gente que vai parar pra conversar não pode entregar material mas pode conversar então isso aí vale a pena fazer e com certeza a gente vai ter que dizer pras pessoas que o voto útil no primeiro turno é o voto no melhor candidato nós temos dois turnos na seleção com certeza vão ter dois turnos e o segundo turno então a gente pode fazer aquele voto pragmático de escolher o menos pior se o pessoal não estiver lá mas eu tenho certeza que nós temos sim chance de fazer uma grande votação se todo mundo que concorda com as nossas bandeiras que simpatiza com as nossas propostas votar no 50 nós vamos explodir e vamos mostrar que 1% é uma ova um beijão pra vocês amanhã a gente tá junto na urna como disse o Gregório do Viver o voto útil é o voto que te faz feliz vamos ser felizes amanhã votando nela Luciana Genho número 50 obrigado e até a próxima valeu e aí e aí